O meu socorro valendo o semifinal do Rodeu em todos, semana que vem vai ter a grande final em Tapa e Tuba do Rodeu em todos os abrigos, é lá o novo amor, novo amor Marqueja não tocou na casa dele aí, Jesus é de Maria Novo amor da presa e mons do Toco, o astronauta Caio da Lua E o toca atrás o Marquejiano difícil, de rumo dos mais experientes atletas do campeonato, Juliano da Rocha Olha só no entranjamento contra a mão do Juliano, joga todo o peso do corpo dele em cima da mão direita Fica praticamente impossível, infelizmente não pontua Se corre, faça passe